Aqui quem fala é o comandante. À esquerda da aeronave temos uma linda vista do Grand Gale. Falei que a gente ia voar! Como é que o Tom Cruise faz isso? Eita porra! A gente tá lá atrás? Você não vai gostar. Não, eu tenho certeza absoluta de que eu não vou mesmo. A minha casa achou a gente. Quem mandou aquele troço? Meu criador. Ah, claro. Os simbiontes não vieram pra cá por acaso. Tavam fugindo. De quê? Qual é o nome dele então? No. No? Não! Nós temos uma coisa que ele quer. Se vê não continuar vivo. Tudo vai acabar. O que a gente faz? Precisamos de um disfarço. E aí, irmã? Quentinho. Dá pra parar de bater nas pessoas? Qual é o seu problema? Foi mal! Chegamos bem longe, você e eu. Mas a gente tá ferrado! O mundo não vai sobreviver se vocês continuarem juntos. Nós precisamos dele. A gente é do mal, né? Você é! Em algum momento da vida, todo mundo... ...precisa fazer sacrifício. Eddie... Tô com você até o fim. Tô com você até o fim. Ó, a gente só tem isso aqui de grana. Que sensação é essa, Eddie? Que sensação? Parece que eu não tenho mais problema da vida! Não! Acho que você quebrou meu pé. Eddie... Me dá mais dinheiro a ele. Neste. Eu tô com a fanciatura. Neste. Fui! Obrigado! Tchau, tchau.